E agora a gente vai falar de mais uma ação do Ter Paz que chega ao bairro do Ico Iguajará em Ananideu e por isso aqui do nosso lado no estúdio, Igor Normando, nosso secretário de articulação da cidadania. Muito obrigada, viu secretário, pela sua participação aqui. Prazer é todo meu. Queria que a gente começasse falando primeiro, antes da gente falar do evento de amanhã que vai acontecer lá em Ananideu. Se o senhor falasse um pouquinho pra gente do objetivo geral desse projeto, que é bem bacana, descentraliza esses atendimentos, um pouquinho pra gente da importância desse trabalho. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite Ana Paula, boa noite Felipe, prazer estar aqui. Na verdade, foi uma ideia do governo do estado, o governador e a vice-governadora entenderam de que esse era um momento importante em que a gente pudesse levar não só as ações das Usinas da Paz, as ações do governo do estado de forma itinerante. Vamos começar pela região metropolitana, começamos por Ananideu. Amanhã vai ser um grande evento em Ananideu, mas a ideia é que passe por toda a região metropolitana e depois ganhe o estado. Nós vamos levar todos os serviços que a gente pode levar de forma itinerante do governo do estado pra essas áreas, pra atender quem mais precisa. Agora, secretário Igor, falando um pouco sobre isso que o senhor falou, do ponto de vista da descentralização das ações da secretaria, temos a perspectiva de outras regiões do estado do Pará receberem esse projeto? Sim, sem dúvida. Esse é um momento importante porque nós estamos dando início. E nós escolhemos a região metropolitana por ter a capital envolvida pra que a gente possa dar início a esse projeto e depois vai ganhar o estado. A ideia é que a gente possa atender todas as regiões. Tá certo. Assim, em relação aos serviços especificamente que a gente está falando, pra quem nunca participou, por exemplo, de uma ação como essa, tem serviço de saúde, cidadania, o que tem lá? Quais são os mais procurados geralmente? Olha, a gente tem desde atendimento de saúde humana, até mesmo saúde para os pets, a gente tem emissão de documento, tem uma participação efetiva da defensoria pública também. São mais de 30 serviços envolvidos dentro de uma mesma ação. São mais de 10 secretarias que estão diretamente envolvidas. E assim, é um grande evento. Quem vai nessas ações percebe realmente a presença do estado. Pra ter uma ideia, na ação passada, nós tivemos quase um quarteirão inteiro ocupado pela nossa estrutura do estado, com vários serviços, com várias ações. São mais de seis carretas de atendimento. É algo assim extraordinário. É grande mesmo. Nós estivemos lá, inclusive eu estive lá também, vi. É impressionante. Agora, secretário, antes da gente finalizar, vamos convidar o pessoal pra participar. Então, onde é que vai ser o local exatamente, o horário? Olha, tá todo mundo convidado amanhã, a partir das oito horas da manhã, lá no Icuí, na passagem Santa Fé. Você é nosso convidado, o governo do estado vai estar lá pra servir aqueles que nos deram a oportunidade de estar representando. Então, eu tenho certeza de que você vai ser muito bem atendido e não tenha a menor dúvida, o governo do estado vai fazer o seu papel de exercer a cidadania e legar a todos vocês o melhor que a gente pode oferecer. Muito obrigada, viu, secretário, pela entrevista, pela presença e pelas informações também. Certo, secretário. Obrigado mais uma vez. Disponha aqui do espaço do Jornal Cultura.